Brasil Hoje eu tô nervoso, agora eu vou falar Que seleção é essa que só faz geral chorar Passa com a Venezuela, perde pro Paraguai Não ia perdoar, nem se tu fosse o meu pai O time até que tem, mas tá mal arrumado Com treinador no banco, que só fica calado Nunca não resolveu, com o Manu piorou Quem tá cantando essa, já sabe que é o Belô Quando eu canto esses funk, eu fico até truncente Fora Manu Menezes, Fora Manu Menezes Queremos policia, pra ir pra cima deles Fora Manu Menezes, Fora Manu Menezes Queremos policia, pra ir pra cima deles Hoje eu tô nervoso, agora eu vou falar Que seleção é essa que só faz geral chorar Passa com a Venezuela, perde pro Paraguai Não ia perdoar, nem se tu fosse o meu pai O time até que tem, mas tá mal arrumado Com treinador no banco, que só fica calado Nunca não resolveu, com o Manu piorou Quem tá cantando essa, já sabe que é o Belô Quando eu canto esses funk, eu fico até truncente Fora Manu Menezes, Fora Manu Menezes Queremos policia, pra ir pra cima deles Fora Manu Menezes, Fora Manu Menezes Queremos policia, pra ir pra cima deles Suuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Transcrição e Legendas Pedro Negri